O Pulsar continua em grande ritmo, recheado de iniciativas pela freguesia fora. Desta vez, juntaram-se os parceiros do Centro Histórico para mais uma reunião de preparação de novas iniciativas. É a continuação de um projeto que teve bastante sucesso no ano passado. O ICTEV resolveu em boa hora continuar a ação do BIP-SIT, mas agora com uma vertente apenas local. Então reunimos as organizações em suma e vamos continuar o trabalho que tínhamos feito com ideias novas, é evidente. É um programa que nós queremos que desenvolva por mais anos. Mudou o nome, mas não as ideias. E trazer os carnidenses à rua, participando na vida ativa da freguesia, é também um dos sucessos desta iniciativa. O sucesso mete-se de muitas maneiras. Mete-se pela felicidade que nos dá a nós, enquanto estando na parte de trás da organização. Mete-se pelo sucesso, pelo poder que nós sentimos em fazer as coisas. Mete-se pelo prozer que nós temos em fazer coisas para o carnido. Mete-se pelo sucesso que o carnido poderá vir a ter mais com a revitalização do Centro Histórico. E mete-se também com a adesão dos carnidenses que nós pretendemos. É claro que é difícil. A nossa produção do Centro Histórico é um bocadinho idosa, mas nós vamos tentar dar-te-los para a rua. O pulsar do Centro Histórico continuará por aí, a animar e dar vida à nossa freguesia.